Jair Aparecido Ramos de Almeida, sou morador de calçada, pois eu não tenho família, quer dizer, tive, do momento que a minha família me abandonou, então já não tenho. A minha família é Deus, Nossa Senhora Santa Maria, Mãe de Deus, primeiramente Deus, depois Jesus Cristo e eu. E os amigos que é também morador de rua, certo? Então eu peço para quem tem um carrinho, uma moto, que toma cuidado. Muitos aí, que eu vejo, estão andando, certo? De carro, com filho na frente, com esposa barriguda, sem o cinto de segurança. Primeiramente é Deus e depois a nossa vida, que é o que Deus nos dá. Então eu peço que vocês, população, me perdoem se eu tiver alguma coisa falando besteira ou errado, mas que ajude a gente. A vida da gente é a primeira coisa, certo? E nada de droga, nada de porcariada. É tentar arrumar um emprego, certo? Se não tiver, que peça. Mas nunca mexa nada de ninguém, certo? É um recado que eu posto, um Feliz Natal, um próximo ano novo. E que o ano que vem, que Deus abençoe o nosso prefeito, certo? Que meu nome é Jair também, mas não sou o Bolsonaro, certo? Meu nome é Jair Aparecido Ramo de Almeida. Sou um morador de calçada. Que vocês, futuramente, me ajudem, não só eu, como os que precisam. Igual ali, ó, sem cinto de segurança. Dona, sem cinto de segurança. Viu? Ó o exemplo, Deus é tão grande que já mostra na hora certa. Muito obrigado, que Deus abençoe. Um Feliz Natal, um próximo ano novo. Que mil novecento, é mil novecento, nós está em, é, eu dei uma engajada. 2018. 2018 pra gente ir pra 2019. Uma felicidade, que Deus abençoe. E você também, meu companheiro, que está me ajudando. Deus abençoe. E você também, meu companheiro, que está me ajudando.